Eu não entendo, não, porque minha vida é um desleixo no chão. Eu queria saber rodar a pia nas montanhas da arrumação. Queria que toda vez que sofro tomasse o revédio da ressurreição. Às vezes olho lá fora para a janela do céu. Como eu queria ser um anjo para poder daqui fugir de vez em quando. Não importa o tempo que eu passe olhando firme para a porta. Vai ser assim toda vez que eu abrir o computador. Vou sentir uma dor. Vou lembrar que nada que acontece perto de mim no meu lar é agradável. Eu me sinto amedrontada pelo fantasma da minha mamãe. Por favor, eu quero voltar a ser inteligente. Vamos lá! Não importa o que eu vi em quando. Agora o que eu estou comendo é are possivel. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, medo que eu tenha que minha mãe me sequer. Eu não posso nem chorar à vontade sem ter medo mais. Mas eu não sou tão boa mãe, eu não sei se eu sou boa mãe, eu não sei, eu não sei se eu sou boa mãe. Eu preciso de uma mãe, sabe? Porque eu não sei se eu sou boa mãe, eu não sei. Eu preciso então de uma esposa dedicada ou ter muito, sei lá, eu não sei. Por que é tudo tão difícil pra mim? Por que eu sou tão enrolada nas coisas tão simples, sabe? Não deixo meus filhos sentados enquanto eu tô chorando. Eu devia estar incentivando eles a fazerem alguma coisa de que eu não faço nada. Vocês viram que linda cantoria, né? Eu tava cantando no início. Eu vou cantar. Amor Nham, 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 nham.